Fala amigos que fala Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Pop Playtime Capítulo 2 Hoje a gente vai fazer uma experiência muito doida aqui no jogo, simplesmente vocês lembram daquele lugar Onde a gente taca o fogo com o grab e simplesmente tudo fica pegando fogo e a gente fecha as portas? Lá onde que a gente faz aquela peça de engrenagem Então praticamente hoje a gente vai colocar a Mami Long Legs lá dentro e vai vê-la queimar Porque como a gente sabe, a Mami Long Legs é muito sensível ao fogo E o que será que acontece se a gente colocar ela lá dentro? Será que ela vai pegar fogo? Será que ela vai derreter? Será que talvez faremos um novo final? Não sei, a gente vai acabar vendo, fazendo isso então Então se você é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, Jogos de Terror em geral e muito mais Se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui Mesmo se o YouTube não ficar com você que fizer de buga, entra que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, mens, load game Embora, mano, eu tô muito ansioso Porque desde que eu vi o trailer, o comercial de Pop Playtime Onde aparece a Mami lá e tudo mais falando Sobre a Mami que ela é sensível ao fogo e lugares muito gelado Simplesmente eu sempre quis fazer essa experiência, velho De colocá-la dentro daquela parada, mano Eu fiquei imaginando o que será que vai acontecer com ela Quando a gente coloca ela dentro daquele lugar Eu fiquei imaginando isso O que será que vai acontecer com ela, velho? Ó, aqui deixa mais escuro, aqui deixa mais claro Ok Hello Deixar mais escuro Mais claro Mais escuro, mais claro Mais escuro, mais claro Deixa assim, mais claro, eu acho melhor pra gente Vamos lá É, a gente vai ter que esperar, a gente vai ter que esperar Não estou com o requisito ativado Vamos lá, libera o PJ aí pra mim, velho Libera o PJ aí pra mim Ok Mas eu tô ansioso Eu tô com medo De colocar ela lá dentro Colocar ela dentro da onde pega fogo E simplesmente ela começa a derreter Fazendo um novo final Ou ela matar a gente, né Porque eu acho que é mais provável Bora Muito obrigado, senhor Boa sorte pra nós, né Porque contra o PJ tem que ter muita sorte mesmo Hello PJ Você é muito lindinho, sabia, cara? Eu amo pugs Eu amo pugs Eu amo pugs E eu aposto que o meu inscrito também ama pugs Não ama, gente? Comenta aí Porque eu acho que todo mundo aqui tem que amar pugs, sim Pug é muito bonitinho Mas esse daqui é meio louco, né Esse daqui quer devorar as pessoas Agora eu não sei se eu devo gostar desse pug ou não, mano Não sei Vai, mami Vai, mami Acorda pra vida, cara Vai Ok Vamos lá, vamos lá Ela vai liberar o portão agora Vai liberar o portão Bora, socorre Nossa, mano Passar o PJ Eu acho que é a coisa mais tensa que tem nesse jogo Calma Nossa senhora É agoniante ficar balançando, tá ligado? Olha isso, mano Dá a impressão que o PJ vai matar eu, mano E parece que também vai quebrar o cabo do homem da minha mão, tá ligado? Ixi, eu não consigo pegar Oi? Nossa senhora Quase que deu ruim Quase que deu ruim, Mance Caraca, eu odeio essa parte do PJ Porque é muito tenso, tá ligado? Não é fácil fugir dele, mano Sem zoeira, eu acho que a parte que eu mais fico agoniado de todos é a parte do PJ Olha isso, mano Toda hora ele fica acendendo a parada, mas eu não consigo correr Ok, vamos Mano, sem zoeira, eu não sei o que eu faria se eu estivesse nesse lugar na vida real O que vocês fariam? Comenta aí que eu quero saber Eu já estaria tudo cagado, velho Porque uma largata gigante não é de você dentro de um lugar cheio de brinquedos Nossa, agora demorou, eu pensei que não ia aparecer mais Simplesmente pula e solta o teclado, velho Porque se acontecer alguma coisa, você não tá em movimento, tá ligado? Aí, tá vendo? Pula e solta Porque se acontecer alguma coisa, a gente não tá em movimento Meu Deus, quase deu ruim Quase deu ruim Quase que eu viro pra soquita de pug Porração, né? Nossa, quase deu ruim de novo, velho Cadê a música? Tchau, PJ Ih, você não consegue me pegar, né? Você não consegue me pegar quando eu tô aqui em cima Pode falar, pode falar Ok, bora Ai Tamo chegando, tamo chegando Foi Ok, tamo chegando pra fazer a experiência, velho Vamos tacar fogo na Mami, mano Essa vai ser a experiência mais doida que a gente vai fazer em Pop Playtime, cara Derreter a Mami Longlegs com fogo, cara Eu não sei se no caso a gente vai conseguir prendê-la lá dentro Mas com fogo vai pegar ela, com certeza O fogo vai pegar ela Nossa, fica muito claro, mano É como se as luzes acendessem, tá ligado? Vamos lá Eu acho que nesse momento, gente Ela tá matando o PJ Acho que ela tá matando o PJ Porque quando ela não consegue Alcançar as paradas dela Ela não consegue Tipo assim, a gente passa o objetivo Simplesmente, o que acontece? Ela mata o Bunzo e o PJ Muita gente tá falando isso Só que eu não voltei ainda No mapa Pra ver se é isso mesmo, tá ligado? Eu preciso testar isso ainda Porque se ela mata os personagens Isso vai ser, mano, muito doido, velho Aí sim vai mostrar que ela é do mal mesmo Que ela nunca foi uma personagem do bem, tá ligado? Imagina, ela matando o PJ, cara Isso é bizarro Mano, eu amo essa vozinha Miau, 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 miau Aqui Pronto Só esperar agora Boa Bora Ok Cara, tamo chegando perto, mano Agora a gente vai fazer esse puzzle aqui Vai ter a primeira perseguição E depois da primeira perseguição A gente vai sim... Nossa, quase que eu caio, velho, na água Depois disso, a gente simplesmente vai lá Vai ligar o fogo E vai queimar a Mommy Long Legs Eu tô imaginando como que vai ser isso É porque vai ser muito doido Aqui Aqui Eu nem preciso usar o Grab, mano Foi Só bora, amém? Primeira perseguição agora, hein? Depois simplesmente Tacar fogo na Mommy, mano Prendê-la num lugar lá onde tem fogo Escane o Bunzo Vamos lá Chegamos na ala Onde fizeram experimentos Com a experiência 1006 Pra cá Ok, estamos sem o Hackzito Lembrando disso, velho Esqueci de ativar E quando eu tava no meio da gravação Eu não vi que tava... Não tinha ativado ainda Se eu ativar o jogo fecha, tá ligado? Então calma Vamos de boa A gente precisa de um Hackzinho Pra terminar isso daqui, não É suave Super rápido, velho Boa Agora a gente vai cair E vai começar a primeira perseguição Contra a Mommy Ah Tô zonzo Vamos lá Hello, Mommy Abre pra nós aqui, senhora Abre pra nós Mano, ela fica muito assustadora, velho Olha isso É, senhora Mal você sabe que daqui a pouco Você vai pegar fogo E vai ser derretida viva Eita Como é, senhora? Calma, para de contar Para de contar, please Vamos lá, vamos lá, vamos lá Chegamos Ok Bora Sobe aqui Passamos Ok Bora pra cá Sobe aqui Vamos lá Estamos chegando, men Estamos chegando Estamos chegando, velho Vamos torrar a Mommy Long Legs Vamos lá Mano, eu fico toda hora me perguntando O que que tem aqui dentro, mano Ontem a gente hackeou E quebrou essa porta E tinha um caminho pra gente seguir Eu quero muito Usar o requisito ali Pra ver o que que tem Tá ligado Eu quero muito usar o requisito ali Porque ali vai ter alguma coisa Muito importante Eu tenho certeza, mano E é uma porta secreta Tá ligado Que a gente pode acessar O que que vocês acham Que tem lá dentro Comenta aí Foi Ok Primeira perseguição E depois a parte Onde a gente vai tacar fogo Na Mommy Vamos, Mommy Aparece Foi, ok Só fugi Calma Falou Ok Foi Hello, Mommy Mano, é engraçado Que ela não vê minha lanterna, velho Minha lanterna tá bem na cara dela E ela não enxerga A única coisa que ela não enxerga É a minha lanterna, velho Vocês tem noção disso? Vamos lá Gente, é o seguinte O que que vai acontecer aqui? Eu vou explicar pra vocês Eu vou abrir aqui Vou deixar aberto Quando a Mommy Estiver vindo Me perseguindo Eu vou entrar Eu vou tacar fogo na parada E vou entrar Quando eu entrar Simplesmente não vai ter mais como ela sair Porque quando ela entrar Ela vai pegar fogo Junto comigo, tá ligado? E aí sim A gente pode tacar fogo nela Se liga A gente vai fazer isso Quando ela estiver chegando Perto da porta Ela vai começar a acelerar A gente usa E entra E só deixa ela vir, velho Porque aí Ela vai pegar muito fogo Engraçado que eu posso ficar aqui no fogo Porque eu não morro, mano Eu morro What? Esses dias atrás Eu entrei no fogo Não aconteceu nada What the fuck, mano? Eu morri no fogo Então isso prova Que o nosso personagem Não é um boneco, né? Caraca, velho Ela vai perseguir a gente de novo? Sério? Por favor, Mommy Fica longe de mim, cara Deixa eu passar direto Please, please, please Please, please, please Foi Tá direto Direto Vamos lá Agora vai dar certo, velho Caraca Eu nunca imaginaria Que eu morreria no fogo Porque, tipo assim, já fez isso antes e não morreu Energia, energia Se liga Esse cartaz prova Que a Mommy Simplesmente Ela não pode com fogo Tá ligado? Se ela chegar perto do fogo Ela é derretida completamente E ali é praticamente Um fogão gigante Quando a gente entrar lá dentro A gente vai fazer a Mommy Long Legs Entrar lá dentro Então ela vai pegar foguito, mano Então se preparem Que o bagulho vai ser tenso Deixa eu abrir as duas portas Deixa eu abrir Não abre mais essa Ok, vou abrir aqui É agora, men Se preparem, mano Se preparem Vocês estão preparados? Porque a Mommy vai pegar um foguito legal, mano Vai pegar um foguito legal E esse cartaz prova Que simplesmente Se ela chegar perto do fogo Ela é derretida completamente E também o comercial Que a gente chegou a ver já Pior que Aqui atrás Não tem como se esconder, ó Ou até tem, mano Como se esconder aqui atrás Será que ela entra direto, velho? Não, acho que não, né Vamos lá Vamos lá É agora, men Vocês estão preparados? Comenta aí Se estão preparados ou não Porque agora o bagulho vai ser tenso Nossa senhora Bora Bora, mano Bora, mano Bora, mano Bora, mano Ela não entrou Ela não me viu? Ela não me viu, mano Ela não me viu, cara Será que eu tenho que ficar Tipo, do lado de fora Para ela conseguir me ver? Se pá, eu acho que sim Bora Caraca Caraca Ela não me viu Entrando dentro da parada Ou ela ficou com medo Por causa do fogo Tá ligado? A gente tem que acender o fogo Um pouquinho antes De ela entrar na parada, velho Nossa, vou ter que fazer A pose de novo É, a gente vai ter que acender o fogo Um pouquinho antes Ele demora 3 segundos Para ligar Quando a Mami Simplesmente estiver aqui A gente liga o fogo Porque dá muito tempo Tá ligado? A gente vai ficar aqui Mais ou menos O ruim é que não tem luz Vamos lá Agora vai dar bom Tá, uma parada de energia aqui De luz Para ficar bem melhor Para a gente enxergar Tá ligado? Ficando melhor para a gente enxergar A gente consegue ver Se a Mami está vindo ou não Tá ligado? Daí fica muito melhor Será que eu deleto Essas portas aqui também? Vou deletar elas Só bora Só bora ver o que vai dar, mano Pior que ela vem muito devagar, mano Vai, Mami Ela está vindo Ela está vindo Ela passou direto, Mens Ela passou direto Calma, 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 calma Eu tenho uma ideia O que a gente vai fazer? A gente vai pausar, mano Sim, a gente vai pausar Calma aí, calma aí Agora a gente vai conseguir, velho Caraca, ela passou direto pelo fogo, mano Você viu que ela sentiu uma dor Que ela deu um grito quando ela passou? O que é que eu tenho uma ideia, mano? Eu tenho uma ideia muito Secreta, tá ligado? Eu vou deletar isso daqui Porque isso daqui a gente não precisa Fazer os puzzles de novo, não Ótimo Vou quebrar aqui Vou quebrar aqui Ok, vamos chamar ela Quando ela vir Simplesmente eu pauso o game E me teleporto para outro lugar Tá ligado? Então não vai ter como ela matar a gente Se a gente teleportar para outro lugar Vamos lá Bora, mami Tá tudo destruído ali Dá para enxergar muito bem Vai Calma Pausa, 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 pausa Ok Se liga Ela tá vindo com sede no pote, velho Louca para matar eu Agora vamos me teleportar para cá, velho Colocar uma luz aqui Vamos ver se eu consigo me teleportar para cá, né Foi Quando eu tirar o pausa eu vou ser teleportado Ela tá vindo para cá Ela vem para onde que eu estou, tá ligado? Vou me teleportar para cá de novo O que é isso aqui? Caraca, que medo, velho Calma aí Tá bem difícil aqui, hein, senhora Deixa eu me teleportar aqui para dentro Acho que não dá Foi Deu ruim Deu ruim porque eu não estou sabendo onde que ela está, velho Ela tá pegando fogo, se liga Ela tá no fogo Só que ela tá mais para dentro do fogo do que fora What the fuck Que da hora, mano Que loucura, velho Que loucura, mano Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Infelizmente ela não pega fogo e nem derrete É o que eu queria muito Mas acabamos descobrindo que a gente morre Isso a gente descobriu Então, pessoal Obrigado por tudo Se você não for no canal Goste, Pop Playtime, FNAF Jogos de terror em geral e tudo mais Se inscreve e ativa o sininho Que eu posto o vídeo todos os dias aqui Hoje terá mais dois vídeos Não perda Porque é tipo uma coisa insana É uma porta secreta que a gente vai mostrar E é isso Obrigado por tudo Como é o cachorro do vídeo Como é o cachorro do jogo Valeu, falou e fui